O que que aconteceu, Bruna? Bruna! O que que é isso? Meu Deus, gente, eu podia ter que me casar aqui. Nossa! Você passou alguma coisa aqui? Ai, desculpa, eu acho que eu esqueci, derrubei sem querer. Deu com você sem querer, menina, você tá louco, olha o tanto de sabão que tem na escada. A gente tá analisando as situações que aconteceram hoje, né? O bolo salgado, essa quantidade monstruosa de sabão na escada. É, eu não gostei dessas coisas, tá? Eu sinto muito em te dizer isso, mas você não precisa voltar, tá bom? O que foi? Meu, a gente não encontrou ela. Ela levou ela, porque a gente não tá achando, porque... Meu Deus. Tá, gente, calma, vocês têm certeza que essa mulher levou a Eloísa? Grita ela pra você ver. Grita ela pra você ver. É, ela não tá aqui. Ela ia dar pra gente. Todo mundo já olhou? Já olhou lá em cima, Gabriel, no meu prato? Você olhou? Você olhou? Vamos ver lá fora, meu Deus do céu. Não é possível, Eloísa. Eloísa! Às vezes ela tá brincando, esconde, esconde, sei lá. Você procurou ela. Tá por aqui? Também por aqui, bolo. O Gabriel falou que subiu. Eloísa! Eloísa! Tá aberto. O portão tá aberto. Cadê essa sala frárica? Eu vou dar uma placurada nela. O portão tá aberto, gente. Eloísa! Quem abriu pra ela? Mãe, presta atenção. Quem abriu pra mulher ir embora? Quem abriu? Você abriu, Maria? Não, não. Heitor. Gabriel, você abriu. Quem abriu pra mulher ir embora? Alguém tem que... Ela abri! Os controles ficam tudo limpo, né? Então ela foi. Então ela levou o controle de casa. Mas isso não é nada. O controle é o pior é a Eloísa. E a criança? Muito bem, tá no carro. Vamos... Tá, vamos se dividir. Gabriel, fica aqui com o Heitor e a Valentina. E vamos a gente que é adulto. Vamos, mãe. Vamos, Maria. Vamos procurar a... Como a gente quer? Como a gente quer? Como eu sou adulto? Você é um adulto que tem que ficar com as crianças, Gabriel. Vamos, criançada. Obedeça ao tio Gabriel. A gente tem que ir atrás dela. Vai pegar a chave do carro, mãe. Vamos. Gente, pelo amor de Deus. Vamos. Vamos procurar no bairro. Tá bom. Não faz muito tempo que ela saiu. A vassoura, Beth. A vassoura. A vassoura. Leva a vassoura. Pra dar vassourada nessa sala praia. Vai. Rápido, gente. Rápido. Vamos, vamos, gente. Vai, mãe. Dirige. Vamos que eu vou correr. Vai, vamos. Vamos. A gente tá levando até uma vassoura, gente. Olha, vamos. Se eu precisar, eu dou uma vassourada nela. Se não, a gente vai ter que ir na polícia, né? Tem polícia aqui na Santos Dumont. Vamos, mãe. Tu vai procurando na rua, Maria, pra ver se você vê. Calma o carro, mãe. Não vai bater. Como é que nós vamos justificar pra mãe der lua, meu Deus? Não vai, né, mãe? A gente tem que achar a Heloísa. Ai, meu Deus. Não acredito que roubaram a criança na minha casa. Vai, mãe. Vamos procurar. Pelo amor de Deus, Maria. Vamos procurar. Vamos procurar. O que eu fui fazer de colocar essa menina na mão lá em casa? Pois é, mãe. Eu também não sei. Podia ter sido seu irmão, né? Cadê, Luís? Não sei. Olha, gente. Tá tão nervosa. Ai, vamos procurar. Vamos procurar, mãe. Mas onde que eu vou procurar? Gente, olha ali. Onde será que ela vai estar? Eu vou pra cá porque ela desmorava pra perto. Eu acho que ela mora pra cá. Vamos procurar. Não sei mais onde procurar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô me nervosa. Eu já olhei pra tudo quanto é a rua. Gente do céu. Será que a gente vai pegar a polícia? Eu acho que sim. E o pior aqui do lado é o aeroporto, que eu moro perto do aeroporto. Amarela, pô. Ai, meu Deus do céu. Aonde? Ali, ali, ali. Ali, 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 do ponto. Meu Deus, é amarelo, né? Para o carro, mãe. Vamos descer. Mãe, para. Se ela fuja. Maria, já desce lá. Corre lá, Maria. Mãe, vai estacionar. Eu vou com a Maria. Vamos embora. Vai, Maria. Corre lá, Maria. Oh, oh, você é louca. Oh, vai. Tira a mão dela. Tira a mão dela. Tira a mão da minha vida, Flador. Tira a mão dela. Eloísa, fica longe dela. Não, vai. Você é louca? Ela, Eloísa, eu também sou, tá isso? Você é doida. Você é doida. Elo, vem. Minha filha, você vai embora. Você me solta. Você vai embora. Minha filha, você solta ela. Ei, solta a Eloísa. Solta ela. Mulher. Solta ela. Solta ela. Ai, meu Deus, como é que eu acudo? É, solta ela. Você não conversa, não. Ei, você fica longe da criança. É, mãe, resolve essa situação. É, agora é de adulto para adulto, minha filha. Você está achando o quê? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, criança. Vem. Nossa, eu estou tremendo todinha. Eu estou tremendo. Elo, vai ficar tudo bem, tá bom? Vamos para casa. Vamos para casa, tá bom? Você está bem? Você quer água? Você quer alguma coisa? Ei, ei, moça. Oi. Se você ajudou aquela menininha, por favor, me ajuda. Eu também posso te ajudar. Eu sei cozinhar, eu sei limpar a casa, eu estou sem abrigo. Os meus pais morreram, eu fiquei com meu tio e ele me maltrata. Eu estou sem aonde ir. Eu estou andando de ônibus, por favor, eu não tenho abrigo. Por favor, me ajuda. Minha nossa, o que eu faço? Leva ela para casa. O que eu faço, mãe? Vamos levar. Você sabe que lá sempre fica mais um mês. É, né? Deus acha que coloca as crianças no meu caminho, né? Vamos para ela, então. É. Vamos. Vamos para minha casa para você comer, tá bom? Não, não, não. Não, não. Vamos todo mundo para casa. Fica mais calmo. É, vamos. Eu estou tremendo. Eu também. Eu também. Vamos embora. Vamos embora. A doida foi embora. Vamos para casa. Minha nossa senhora. Não, o pior é que a gente está no meio do ponto. O povo vê a confusão que ninguém me ajuda. Entra aqui, tá? Entra, Elô. Como que é o seu nome? Meu nome é Yasmin. Tá. Entra, Yasmin. Entra, Maria. Ai, eu também. Eu também. Minha nossa senhora. Eu peguei até a vassoura. Ainda bem que você trouxe a vassoura, mãe. Salvou o dia, porque eu não conseguia acudir a Maria e a Eloísa. Você puxou meu cabelo, Bruna. Eu vi, eu não conseguia acudir. Eu puxava a Eloísa. Eu puxava a Eloísa. Eu puxava a Eloísa do lado, ela puxava a Maria do lado. Eu não conseguia acudir. Eu comecei a me premer. Meu Deus. Ainda bem que você veio, mãe. Obrigada. De nada, mãe. Ai, ai. Bom, vamos para casa, né? Eu e meus anjinhos. Ai, Bruna. Você sempre gosta muito de criança, né? Ai, eu gosto mesmo. Eu acho que Deus coloca as crianças no meu caminho para... Bruna, o que é? Não, isso é muito lindo, sério. Ah, essa aqui é a Yasmin. Obrigada, Maria. Ela vai com a gente para casa, tá bom? É, a Bruna, desde pequena, gostou de crianças. As crianças gostou da Bruna. Gente, eu nunca vi uma mãe dessa. Ela tem uma cama. Deus coloca no caminho dela. Bom, vamos para casa, tá bom? Vamos todo mundo para casa comer? Sim! E chegamos na minha casa, bom. Fica à vontade, tá, Yasmin? Aqui é a minha casa. Tá feliz de estar de volta, Elô? Bom, mãe. Vai na frente, abre a porta. Já prepara a surpresa, porque todo mundo deve estar morrendo do coração, sem saber se a gente achou ou não a Heloísa. E, bom, tem que preparar a notícia na casa, né? Quer fazer isso? Quer dar um susto neles? Então vai só você, mãe. Vai só você e a gente fica espiando. Vai lá e fala que a gente não achou a Elô. E a gente fica aqui. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui espiando. Fica aqui, Elô. Vamos ver. Vamos ver minha mãe mentir. Surpresa. Vamos lá, vem. É, ela queria fazer surpresa. Ficou feliz? Ficou feliz? Ah, gente, minha mãe bateu na outra com vassoura e aí foi onde a gente conseguiu despeçar ela. Foi. Ela começou batendo a Maria e eu não conseguia acudir. Eu puxava a Elô, puxava a Maria. Então, esqueci desse detalhe, né? De contar pra você. Então, aqui no meio do rolo todo, salvando a Elô da outra, a Eloísa, uma empregada doida. Ela tava num ponto de ônibus pra fugir com a criança. E aí lá no ponto de ônibus, assistindo eu bater nela, a Maria bater nela, a minha mãe bater nela. Ah, desembucha logo, porque tem uma criança aqui do nada na rua, Bruna. Mais uma criança. É. Por que você tá pegando ela no meu pé? Porque ela é rebelde. Enfim. Ela não é rebelde. Enfim. Ela não é rebelde, ela só... É porque ele tá fazendo esse negócio muito feio. É porque eles tão botando desigual. É o que ficou surpresa comigo. É, papai. Eu tô sentida. É isso aí. Ela não tá mais afavorada. Ah, eu sabia que ia achar. Fiz até lanchinho aqui na hora que você vê, sabia que ela tá brincando. Ah, como é que ia saber, Gabriel? Uma louca psicopata rouba a criança. Enfim. Deus não deixou. A gente achou. Minha mãe bateu na louca vassourada. Os resgastamos a Heloísa. Enfim. Sem mais enrolação. Essa é Yasmin.